Eita porra, não dá nem pra olhar pra trás É isso aí, rapaz, estamos indo embora pra casa de leve Esperando um farolzinho fechar, né? Eita porra, não dá nem pra ver 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 É só risada É só risada, rapaz É isso aí, essa é nossa volta pra casa É só os loucos no bagulho Eita porra, não dá nem pra ver